Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e já está no ar mais um Governo Agora. Você conhece o consumidor.gov? É uma plataforma na internet em que empresas e consumidores podem resolver conflitos de consumo de forma direta, mais rápida e mais barata. E para ampliar o acesso a esse serviço, o Ministério da Justiça lançou hoje um curso sobre a plataforma. Para marcar os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, foi realizado em Brasília o primeiro Congresso Internacional de Direito do Consumidor. Representantes de vários países como Argentina, Uruguai e Israel participaram do Congresso e conheceram as políticas brasileiras de defesa do consumidor. Desde 2014, o país conta com o portal consumidor.gov. Em cinco anos de criação da Plataforma do Consumidor, mais de 2 milhões de pessoas fizeram algum tipo de reclamação, com 80% dos casos resolvidos num prazo médio de sete dias. Para ampliar o acesso a esse serviço público de resolução de conflitos pela internet, foi lançado o primeiro curso à distância sobre a plataforma, com certificação pela Universidade de Brasília. Hoje já são mais de 550 empresas que participam da plataforma do consumidor.gov.br. É uma adesão voluntária, onde as empresas se comprometem a resolver aquela iniciativa. E também a gente está lançando junto com isso cursos voltados para os órgãos de monitoramento, que são Ministério Público, Tribunais, PROCONS, Defensoria Pública, que também têm um papel de monitorar essa plataforma. O ministro da Justiça diz que o mundo digital alterou as relações de consumo e por isso é preciso avançar e buscar novas formas de garantir direitos. Hoje nós discutimos muito a questão de proteção de dados do consumidor. Às vezes precisamos de leis, mas às vezes podemos resolver várias questões já com as leis existentes. A partir de dezembro, os estudantes vão ter acesso a uma nova carteirinha estudantil gratuita. O repórter Ricardo Ferraz foi às ruas de São Paulo para saber o que os estudantes acharam da novidade. 50% de desconto em ingressos no cinema, teatro, museus, entre outras atrações. Quem é estudante não dispensa a chance de pagar meia entrada. Teria muita dificuldade por falta de recursos. Ficaria bem mais restrito, teria que pagar muito mais e a carteirinha ajuda muito. Mas até hoje o benefício tinha um preço. A carteira do estudante da União Nacional dos Estudantes custa R$ 35,00 mais o frete. O novo ID digital lançado nesta sexta pelo governo federal acaba com a taxa. Uma das novidades que mais agradou aos jovens é o fato da nova carteira do estudante ser virtual. Nada de plástico. O documento fica armazenado aqui, no celular. O principal companheiro deste público. Todo virtual está sendo mais prático atualmente, então, é uma forma de ajudar. Vai ser bem mais prático, por exemplo, porque todo mundo está com o celular na mão, não precisa carregar vários cartões na carteira. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri